Fala galera, a Johan Cruyff Arena nos recebe para mais um jogo aqui em Amsterdã. Eu sou o Gustavo Villani e para os comentários do jogo, Caio Ribeiro. E que jogão, vamos acompanhar hoje. Fica aí de boa que o entretenimento está chegando. Fala Villani, galera que está nos acompanhando. São duas boas equipes, eu espero um jogo disputado. Número 4, Virgil van Dijm. Número 5, Nathan Ake. Número 5, Nathan Ake. Time definido, empurrado pela galera. Olho na tela. Ake entra com Dumfries, um em cada lateral. Frank De Jong está escalado com Derun no meio campo. E Malen fecha a escalação do ataque. Memórias. Na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, a Holanda atropelou a Espanha na fase de grupos, Caio. E foi um jogaço, Villani. Um gol do Vril, dois do Robben e dois do Van Persie. O Xabi fez o gol de honra dos espanhóis na goleada por 5 a 1. Time que marca alto, que costuma pressionar a saída de bola, Caio. Esse tipo de organização tática exige demais da parte física da equipe. Além de uma recomposição rápida para não tomar contra-ataque. Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Ganham a posse da bola. Crabarici. Passalic. Kovacic. Kovacic. Impedimento marcado, mas olha, por muito pouco, apertado. Tentou a posse da bola. Passalic. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. E o passe não chega. Por pouco, é só remesso. Aqui. Virgil van Dijk. Virgil van Dijk. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Ponte sensacional do goleiro. Escanteu do Bodret. Para a área. Tira. Caio Ribeiro. A bola não entra. No limite. Acompanhou muito bem a bola. A bola. Aqui. Preciso para cortar o passe. Modret. Luka Modret. Vão descendo, ganhando o campo. Olha a chance para passar na frente. Bem, bem na zaga para cortar o cruzamento. Ah, mas aí é claro. Impedimento marcado, posição irregular, Caio. Parece que está correndo de calça jeans. Exatamente. Está no mundo da lua. Pensando na morte da Bezerra. Volta para o jogo. Protege. Usa bem o corpo. Passa pertinho. Que perigo. Que bomba. Caio, o aparelho não vibrou. Então, não foi gol, Caio. Difícil de ver, Vilani. Mas a tecnologia foi clara. Tinha parte da bola sobre a linha. Ou seja, não é gol. De Jong. Linda enfiada de bola. Gol! A emoção maior do futebol. Placar aberto. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E o detalhe é que tinha pressão da marcação. Mas a finalização saiu com muita eficiência. Gol! Eu confirmo o placar 1 a 0. Perisic. Tramaric. Para fazer! Luka Modric A queima roupa Defendeu o goleiro Caio Foi um gigante no lance Fez um milagre Pra garantir o placar Toca no Cramaric Toca Toca mal Modric Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui Apitou, acabou Intervalo de jogo Final do primeiro tempo Apita o árbitro na Johan Cruyff Arena Começa o segundo tempo Boa presença no campo de defesa Boa bola, bola, bola Pelo alto Foi limpo no lance Só na bola O ataque era perigoso Brozovic Recebe Modric Cramaric Ele é bloqueado Fechado o cruzamento Preferiu não cruzar Ele toca pra trás Bola curta A bola sai pela lateral Escandei o gol A chance pro empate Vem o escanteio do Modric Vem o escanteio do Modric Agora o goleiro ficou pregado Só torcendo o Caio O famoso golpe de vista Mas ele deu sorte Vilani A bola passou muito perto A bola passou muito perto Intercepta a bola no ataque Antecipação perfeita Antecipação perfeita Antecipação perfeita O cruzamento era bom Ganha Ganha cara a cara Para empatar Pega o goleiro Vilani Vilani O goleirão apareceu Bem demais Agora Vai garantindo A vantagem Conquistada no placar Eles seguem Vencendo o jogo Um gol na frente E pelo menos Agora Caioba Com a bola no pé Dá pra respirar Um pouquinho Que defesa Parou Parou Volta aqui Saiu antes Impedimento Jogo parado Vai entrar Sangue novo Kovacic Brozovic Brozovic Vem o ataque Ganhando o campo Segue o jogo Árbitro da lei Da vantagem Mesmo jogando Em casa O time fica Menos com a bola Mas essa posse Menor Não significa Menos volume De jogo O time soube Ficar na frente E isso é o que Vale de verdade E quem sabe Caioba agora Pra fazer a festa Da galera de novo Mesmo com menos Posse de bola Quem sabe Pra ampliar o placar Olha lá Passa em profundidade Quero ver Pressionou bem E cortou Memphis Depay Intercepta Na área O passe E botou Pra correr Bola pro Bagwin Chega bem Na área E corta 35 Segundo tempo 10 minutos Finais de tempo Regulamentar Quero ver Tá ligado né Meu filho Interceptou bem O passe Tramarit Mais um ataque Na insistência Quem sabe Pra arrancar o empate Tem jogo Chega Chega bem Jogo parado Jogo parado Substituição E os times vão Mexer ao mesmo Tempo 44 minutos Vai subir a placa De acréscimos Covacite Covacite Encerrado o jogo A equipe visitante leva a pior Sai de campo derrotada Uma derrota Com o placar apertado Assim Sempre deixa a sensação De resultado ruim Guga Claro que dava Pra ter buscado Alguma coisa a mais Acho que ele jogou Bem Caio Quero ouvir A sua opinião É a que vale O que falar do cara Que meteu o gol Da vitória Mandou bem demais Hoje Vilani Tchau